RKA4JV Vamos tentar reescrever 3 quintos como decimal. Sugiro que pause o vídeo e tente sozinho. Uma dica, tente reescrever esta fração não em termos de quintos, mas em termos de décimos. Imagino que tenha tentado. Vamos tentar reescrever esta fração com o 10 como denominador. Primeiro, vamos dar uma olhada. Temos quintos. Isto é 1 quinto. Vou copiar e colar isso aqui. Copiar e colar. 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos e 5 quintos, ou 1 inteiro. Isto é 1 inteiro. E queremos pintar 3 das 5 partes. Queremos descobrir o que são 3 quintos. Vou pintar de rosa. 1 quinto. Vou engrossar o pincel. 2 quintos e 3 quintos. Estou pintando 3 quintos. Como posso escrever a fração em termos decimais? Em vez de 3 quintos, um certo número de décimos. Vamos dividir esse inteiro em décimos. E a forma mais fácil de fazer isso é pegar cada um desses quintos e transformar em 2 décimos. Vamos fazer isso. Se a gente fizer isso, vamos ter o dobro de partes. Outra forma de pensar é que estamos multiplicando o número de partes por 2. Correto? Agora, temos 10 partes, cada uma delas é 1 décimo e as 3 partes, agora, serão o dobro. Agora, teremos o dobro de partes coloridas. Vamos multiplicar isso por 2 também. Note que multiplicamos o numerador e o denominador por 2. Espero que entenda o conceito. A gente dobrou os quintos e, agora, cada 1 quinto virou 2 décimos. Tem um décimo aqui e um décimo aqui. Dá para continuar escrevendo 1 décimo em cada uma das partes. Agora, cada uma das 3 partes tem o dobro de décimos. 3 quintos viraram 6 décimos. Vamos escrever. Isto vai ser igual a 6 décimos. E por que isso é interessante? Dá para ver isso como 6 décimos. Vou escrever assim. 6 vezes 1 décimo. Eu vou fazer em azul. Assim. 6 vezes 1 décimo. Qual outra forma de representar 6 décimos? Vamos lá. Podemos expressar como decimal na casa dos décimos. Quando você escreve um decimal, a casa logo à direita da vírgula é a casa dos décimos, correto? Esta é a casa das unidades e esta é a dos décimos. A gente tem quantos décimos? Bom, nós temos 6. Então, podemos expressar como 0,6. Aí está. Isto é igual a 6 décimos. E pronto. Terminamos. Expressamos a fração como decimal. 6 décimos é a mesma coisa que 6 sobre 10, que pode ser reescrito como 3 quintos ou vice-versa. E aí E aí E aí E aí